Na semana passada, nós mostramos aqui no Câmera Aberta a história do Seu Juarez, um morador de Itapirubá que teve a ideia de fazer armadilhas caseiras com o auxílio de peixes para se livrar do mosquito Aedes aegypti. A iniciativa dele foi super bem-vinda e tem ajudado muita gente na comunidade. Mas até que ponto isso é certo? A diretoria de vigilância epidemiológica emitiu um alerta sobre a criação de armadilhas caseiras. A intenção pode até ser boa, mas a diva entende que isso é só mais um criadouro do mosquito, já que a fêmea pode colocar até 400 ovos de uma só vez. Mas ficou alerta, nem todos esses ovos vão ser depositados na armadilha. Inclusive, existem algumas pessoas que trabalham com a questão, saiu uma pesquisa há pouco tempo, de ofertar potinhos e a pessoa jogar fora aquela larva cada três dias. Então, como a gente não tem uma população totalmente educada ainda para isso, a gente tem muitos cidadãos que não estão levando essa questão a sério, não estão cuidando. Tanto que se cuidasse, a gente não tinha esse número significativo de denúncias que a gente tem em Tubarão. Só em janeiro e fevereiro já foram 184 atendimentos a denúncias. Então, imagina uma pessoa a cada três dias que tem que estar se cuidando lá do pratinho, jogar fora, ofertar. Então, a gente não pode ofertar. A gente tem que eliminar. Por isso, a orientação é que existam nos municípios apenas as armadilhas criadas pelos agentes de endemias. Aqui em Tubarão, são 480 espalhadas pela cidade e outros 63 pontos estratégicos nos cemitérios. Quem quiser se prevenir contra o mosquito, basta não deixar água parada. O método mais eficaz é esse que a gente já vem trabalhando mesmo, é eliminar possíveis criadouros, tirar de circulação qualquer criadouro. Então, eliminar. Tudo que é de água limpa, parada, a gente tem que eliminar. O método mais eficaz é esse que a gente tem que eliminar.